Eu vou confessar a vocês que, de certa forma, eu sou um crítico ao mercado da bola. Como assim, Tiago? Crítico ao mercado da bola? Vou explicar, calma. Eu acho que, por ter acompanhado muito o futebol do eixo durante muito tempo e acompanhado de perto, realmente trabalhando, cobrindo os clubes, eu percebi que existem muitas diretorias que usam o mercado da bola como um cala-boca para a torcida. Usam o mercado da bola como uma alternativa para a sua incompetência. Então, vou trazer um Diego Souza da vida, porque minha torcida está enchendo o saco e eu preciso dar uma resposta aqui para ela. Então, no final das contas, eu acho que os profissionais mais competentes, o que eles fazem? Eles sabem lidar com menos, eles sabem lidar com pouco menos, mas conseguem fazer com que esse menos renda muito mais. E me vem muito na cabeça o Abel Ferreira, que já não recebe reforços há muito tempo, inclusive reforços que o próprio Abel pede, e fica nessa enrolação da Crefisa, a Crefisa não traz esses reforços, e mesmo assim o Abel consegue entregar títulos, o Abel se reinventa, o Abel tira coelhos da cartola. Mas, se você for parar para pensar, o certo não é um nem outro. A gente está pegando um extremo positivo e um extremo negativo. E eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio. E eu não sei se o Atlético está equilibrado nesse mercado da bola. Parece que o Atlético está mais voltado para não fazer movimentações, ou para as desculpas que ele vai dar à torcida de não poder contratar. Eu sei que o mercado está inflacionado, eu sei que está difícil achar jogador, mas você tem um setor de mercado exatamente para encontrar talento onde você não acha com os seus olhos, sabe? Onde você não acha de maneira óbvia. Senão seria muito fácil. Ah, não, contrata o Marinho do Flamengo, contrata X, Y, Z. Eu acho que hoje, analisando o mercado do Atlético, e depois de nove jogos nesse início de temporada, o início de temporada mais acessível, o início de temporada enfrentando times de um nível que não necessariamente a gente vai enfrentar ao longo do ano, eu começo a ver uma necessidade de reforços, sim. Hoje dá para dizer que o Atlético precisa de reforços, sim. E eu quero ir para o lado semântico da parada, reforços. Eu não acho que o Atlético precise buscar soluções, porque às vezes quando você vai no mercado da bola, você vai buscar ali um cara para resolver o seu time, resolver o seu problema. O Atlético já tem uma base, o Atlético já tem ali tudo montadinho, equilibrado, sabe? E a partir disso, ele vai entender se vale a pena ou se não vale a pena utilizar tal peça ou tal peça. Mas que você precisa ter mais peças para o Paulo Turra poder fazer essa avaliação da melhor maneira possível, você precisa. Hoje o elenco está curto, aí a gente perdeu peças importantes, o time do Atlético piorou da temporada passada, o elenco do Atlético piorou. Eu não me incomodo de ter um citadinho no elenco, eu não me incomodo de ter um sirino no elenco, eu não me incomodo de ter, sei lá, jogador de que a torcida não gosta no elenco, tipo um pedrinho. Mas eu me incomodo... Vamos começar a falar das necessidades, né? Vamos começar a falar das necessidades, que eu quero me aprofundar nas posições que eu acho que a gente precisa mais desses reforços. Por exemplo, a Volância. Eu acho que a gente tem um Eric, hoje, muito melhor que o Hugo Moura, mas de alguma maneira são jogadores equilibrados ali, que tem uma característica um pouco parecida, que tem um compromisso ali com o time um pouco parecido, mas a gente não tem ninguém para substituir o Fernandinho. Em algum momento, o Fernandinho vai ficar de fora. E quando isso acontecer, o que vai ser feito? Fica a minha pergunta. Sabe, a gente vai sofrer? A gente vai improvisar o Alex Santana numa função que não é dele? Desse cara mais pensador, desse cara arritmista? Eu não estou falando para ir na Europa buscar o Bruno Guimarães. Eu não estou falando para se ir num dos clubes mais poderosos do mundo e trazer um jogador caríssimo. Eu estou falando, cara, pô, dá uma olhada no mercado, vê um jogador mais possível ali. Eu acho que hoje a gente precisa de um cara para substituir o Fernandinho. Hoje a gente precisa de um camisa 5 com mais qualidade na saída de bola. Sabe? E eu sei que às vezes é difícil. Estou tentando pensar um substituto aqui na minha cabeça. Me vem o nome do Tietê, mas o Tietê está super bem lá no Botafogo. Não é fácil. Eu entendo que não seja simples, mas tem que procurar. Acho que hoje é uma necessidade. Olhando para a defesa, eu quero ver o Kaique, né? Eu quero sentir o Kaique, mas mesmo assim, talvez trazer mais um zagueiro seria interessante. Acho que o Kaique pode ser muito legal nessa busca para resolver a bola aérea. Querendo ou não, um reforço que a gente ainda não sentiu. E o Kaique tem uma especificação interessante, né? Porque ele não é uma reposição. Ele foi uma contratação. Sabe? Então, pode ser um cara que dê certo, pode ser um cara que dê uma resposta maneira. Eu acho que tem tudo para ser, inclusive. Eu acho que tem tudo para ser. Mas na defesa, eu olharia muito para a zaga lateral esquerda. Algo me diz que a gente ainda tem que acreditar no Pedrinho. Mas voltando ao meio campo, eu acho que um camisa 5, mas técnico, acho que um meia. Hoje o Atlético joga com dois meias, velho. Não adianta ficar botando Cittadini de meia, não adianta ficar botando Christian de meia. Meia tem característica de meia, volante tem característica de volante. Não precisa ser um camisa 5 como o Gumoura, mas o Cittadini é um volante. É jogador de transição, jogador que ocupa muito bem os espaços, inteligente, o Alex é a mesma coisa, o Christian é a mesma coisa, mas é um volante. Então se a gente vai optar ir por um caminho de jogar com o Vitor Bueno e Terence, eu acho que a gente vai precisar de um meia sim. Porque beleza, um saiu, vai botar o Christian, não é a mesma coisa. Sabe? E se a gente não tiver um desses caras em um jogo importante, porque na teoria eles eram concorrentes, né? E a partir do momento que eles concorrem, um pode substituir o outro. Tudo certo. Mas a partir do momento que eles jogam juntos, fica uma lacuna no seu banco de reservas. E é outra posição que é difícil você encontrar jogador. Sabe? Outra posição que eu acho que a gente precisa de jogador, ponta, independente se é direita ou se é esquerda. A gente fez até um um planilhaço aqui, analisando alguns nomes de ponta e tudo mais. Hoje o Atlético, pro lado do campo, tem Canob e Coelho. Se vai o Vitor Bueno, querendo ou não, e o Terence, eles podem jogar pelo lado, mas eles são mais meias. O Rômulo pode jogar pelo lado, o Pablos pode jogar pelo lado, mas ponta a ponta mesmo. É Canob e Coelho, o Jajá e o Julimar. Parece que tá em outra rotação, tá em outro nível de rotação. Pô, hoje, olhando esses caras, Canob, o Coelho e o Julimar, e o Jajá, eu sinto falta de mais uma peça ali no mínimo. Sabe? Um jogador mais pronto, um jogador que, pô, o Atlético vai ter que poupar o time pra jogar a Libertadores. Falta um cara. Falta um cara pra auxiliar. Falta um cara pra ajudar. Ali, sabe? De velocidade, incisivo, num contra um. E beleza, você pode ter Canob e Coelho concorrendo. Mas mesmo assim, eu acho que é importante você ter mais uma alternativa de velocidade, de aceleração, de drible, um cara que possa quebrar sistema. Porque me vem muito na cabeça o time reserva do Atlético, né? Hoje seria o quê? Mikael, Madson, aí, sei lá, Zé Ivaldo, Kaique Rocha e Pedrinho. Aí, o meio de campo dá pra ter Cristian, Alex Santana e Cittadini. Aí, na frente, Jajá, Arriagada e Pablo. Falta, né? Falta. Acho que o Atlético, ele tem boas alternativas. Acho que o Atlético, ele tem boas peças no seu banco de reservas. Acho que dependendo como o Atlético montar o time, existe ali, assim, um background interessante pra se você quiser mexer e ser um time mais ofensivo, ou se você quiser mexer e ser um time mais defensivo. Mas, principalmente, pensando numa largura que você precisa ter ao longo da temporada, sabe? o futebol do Atlético, ele pretende voltar a brigar por títulos. É um futebol que ele é ousado, podemos dizer assim, né? Ele tem essa vontade de estar sempre disputando lá em cima. E, velho, pra olhar pra Copa e disputar os principais títulos, não tem jeito. Você precisa ter ali jogadores que suprem essa necessidade. E acho que hoje, pelo menos, um volante, um meia e um ponta, o Atlético tá precisando.